Salve a banda, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcio Zmarik. Bom, vamos dar continuidade sempre com o intuito de agregar conhecimento, sempre entendendo a responsabilidade de um sacerdote, do sacerdócio perante a vida das pessoas. Porque muitas das pessoas estão procurando realmente seguir o caminho espiritual. E se hoje em dia está difícil confiar em alguém que se diz mestre ou sacerdote, então está complicado as coisas. Mas estamos aqui, juntamente com outros mestres e sacerdotes que realmente levam a sério. Não é somente like, não é somente visualizações, porque está acima de tudo isso. O compromisso está acima de tudo isso. O peso da palavra sacerdote, mestre, quem realmente é sabe do que estou falando. Então, juntamente com verdadeiros mestres, sacerdotes que levam a sério, que tem essa grande responsabilidade, que entende. Estou aqui para dizer que, me desculpa, sangue na cabeça dentro de alguma tradição ou vertente de Kimbanda. Não conheço. Não conheço. Ou melhor dizendo, não é Kimbanda. Para quem é leigo, pare de ser leigo. Se alguém que se diz sacerdote está dizendo alguma coisa, como eu mesmo, como eu estou dizendo aqui, procure e estude. Vá até as fontes. E aí cada um de vocês vão ter o... Vai ter o entendimento. E vai saber se é certo o que é certo, o que é errado. Não caia somente nas lábias, no falar bonito. Entenda que está além desse negócio de falácias, falácias. Todo mundo pode falar. Eu posso chegar aqui e falar um monte de coisa. E as pessoas caem. E eu entendo que a culpa não é só desses que se dizem sacerdotes. A culpa também é daquela pessoa que não estuda, que não vai... Que não procura saber se é realmente aquilo os fundamentos. Dentro da... Como eu disse. Das sete tradições antigas. As sete tradições primordiais, antigas e suas vertentes. Não se mata pra enxu a cabeça. A pessoa pode vir com uma explicação, falando que tal cultura não sei da onde. Ou que não sei quem. Ou que o judeu, ou não sei o que. Isso não me diz nada. O que me diz é assim. Se alguma das tradições antigas de Kimbanda... Entre as sete tradições antigas primordiais de Kimbanda... Se faz isso. Se alguma vertente que veio realmente dessas tradições antigas faz isso. Não faz. Sabemos que não faz. Então não me venha com... Não sei qual culto... Não sei... Lá no... Na bucharia tal... Não sei que tal... Lá no... Não sei aonde faz isso. O entendimento dentro... Da Kimbanda... Ou melhor dizendo... Das tradições reais. Porque tem os falsos. Então dentro das tradições reais... Não existe. Exu... É o caminho. Exu é as mãos... E os pés. Exu é caminho. É aquele que corrigira. Traz o caminho... A proteção. E também cobra. O certo e o correto. Não é porque... É Kimbanda que as coisas são bagunçadas assim. Porque não é. Então repetindo mais uma vez. Juntamente com... Vários e vários irmãos. Que a faca não veio do nada. Que a faca veio realmente de uma outra faca. Que o Exu... Nasceu na frente de um outro Exu. Quem tem... Tem. Não se mata pra Exu. Na cabeça. Nem pra Exu. Nem pro Bobojeira. Dentro da Kimbanda. Não. É isso. Não adianta. Falácias. Até o papagaio fala. Antes de muitos que estão aí... Falando. Falando, 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 falando. Tem que entender que... Que o culto já se faz presente. Já está aqui. Já é há muito, 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 muito tempo. Temos que respeitar... Agora... Se a pessoa faz... Ou deixa de fazer... Não é problema meu... Mas que seja sincero... Consigo mesmo. Fala assim... Isso não existe. Mas eu faço. Tá certo? Faça o que quiser. E siga... Quem quiser também. Mas não existe dentro... Das tradições antigas... E de nenhuma vertente... Que realmente tenha vindo... Das tradições antigas. Salve Eixu e vive Eixu. Cobá laro Eixu. Laro Eixu. Ojo Eixu. Eixu coba coba. Tchau. Tchau.